O coral gay de São Francisco, se você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, certamente chegará até você, e o pior, chegará aos seus filhos. Foi criado um grupo onde mais ou menos 80 homossexuais criaram um coral, só que com um detalhe, a música do coral é direcionada diretamente para seus filhos, e eles não escondem isso, eles não escondem, escancaradamente eles mostram o objetivo que eles querem, eles querem converter os seus filhos. O coral gay de São Francisco, se você não escondem, 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 escondem. O coral gay de São Francisco, se você não escondem, escondem. Se você não escondem, escondem, escondem. O coral gay de São Francisco, se você não escondem, 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 escondem. If you deem com o gay de São Francisco, se você nunca escondem, escondem. Nós vamos converter os seus filhos. Os seus filhos. Como é que você se sente, pai? Ouvindo isso, deixa uma coisa bem clara. E preste atenção. Eu não tenho nada contra os homossexuais. Cada um faz o que quer da sua vida. Inclusive, eu tenho vários amigos homossexuais. Respeito cada um deles. Você nunca vai ver uma palavra da minha boca desrespeitando qualquer um deles. E eles me respeitam. Inclusive, alguns são bem chegados meus. Mas uma coisa tem que ser falado, cara. Os meus filhos, não. Esse grupo aqui foi criado em São Francisco. Onde 80 marmanjos se unem para fazer o coral. Beleza, cara. Eles fazem o que eles quiserem. Eles têm todos os direitos que eu tenho. Todos. Sem exceção. Nenhum diferente do meu. Mas peraí, cara. Converter as nossas crianças para quê? Os meus filhos, não. Os meus filhos são convertidos ao cristianismo. E eu vou falar algo que você não sabe, pai. Mãe. O coral gay aqui de São Francisco apagou o vídeo. Você sabia que ele apagou o vídeo? Por quê? Porque algum desses 80 integrantes aqui tem passagem na polícia por diversos crimes sexuais. Mas o coral São Francisco, covarde do jeito que ele foi lá e apagou o vídeo. E aí? Vai me xingar agora também? Você vai vir aqui no comentário me esculhambar? Meu recado é direto. Para os líderes religiosos. E eu falo os evangélicos. Aqueles que se dizem cristãos. Aqueles que vêm aqui nos comentários e mandam me converter. Me responde uma pergunta. Quem é aqui? É o verdadeiro cristão agora. Você vai se esconder atrás do seu púlpito. Pegar a Bíblia. Deixa que Deus trabalha. Deixa que Deus trabalha usando homens de verdade. Põe a cara na internet falando o que tem que ser falado. Enquanto você, líder religioso, se acovarda. E você pagará o preço, pastor. Não se acovarde. Esse é um recado bem sério aos senhores. E você que é cristão, que é evangélico. Compartilhe esse vídeo. Não fica com medo do seu pastor não. Porque ele tem a obrigação de abrir a boca dele. E falar a verdade para as ovelhas dele. Nossos filhos estão sendo bombardeados nas escolas, cara. Os professores falando que menino pode beijar menino. Que menina pode beijar menina. Pode experimentar. Depois ele escolhe o que ele quer. Nossos filhos sofrem ataque nas escolas. TVs, cara. Rádio. Revistas. Nas maiores marcas. De videogames. De roupa. De sapato. De tudo que você imaginar. Nas maiores marcas de brinquedo. De comida. Que tipo de cristão você é, pastor? Hein, missionário? Hein, obreira? Aquela que coloca o dedo na minha cara e fala que eu não sou 100% convertido. Quem está sendo cristão aqui agora? Eu não vou ceder. Os meus filhos não. Os meus filhos são criados conforme a Bíblia diz. E ponto final. Se ele quiser seguir, é ele com Deus. Se ele não quiser seguir, é ele com Deus do mesmo modo. Digo e repito. Eu não tenho nada contra a galera homossexual. Nada. Digo e repito. Alguns são grandes amigos meus. Só que eu não posso me calar com uma declaração explícita dessa. Que eles querem converter os nossos filhos. Os meus filhos não. Compartilhe esse vídeo, pai. Marque outros pais aqui embaixo. Marque seus líderes religiosos. Não fiquem com medo. Marque eles, porque eles têm que falar a verdade. Curta aqui a minha página no Facebook, chamada Renato Tarouco. E se inscreva também no meu canal do YouTube, chamado Renato Tarouco. E se eu tiver mais alguma novidade, que certamente eu terei, serei esculhambado aqui agora por ter falado a verdade, mas não vou me aconvernar. Os meus filhos não. Qualquer novidade, vou postar em meu Instagram. Segue lá também, chamado Renato Tarouco Suat. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho